Olá, todos vocês que estão se acostumados? Olá, minha finalidade é o que você está se importando para o Brasil. Olá, vocês que estão se importando para o Brasil? Olá, está aqui. Olá, vocês que estão aqui para o nosso canal, para o nosso canal nos assistimos para o nosso canal. Esse vídeo se inscreve no canal e ative a no canal. Se você não esqueça de like o vídeo, então clique em like e share aqui para vocês, Kalian de column comentar, setelar vídeo e nisso lá sai. Jangan lupa jogar, subscribe, Instagram saia teadraxreact. Terima kasih. Tiga dua sato, marinontom bersama. Ok, Brasil Hadir. Pocho Pocho Mariner Corpse Indonesia. Uau. Eeey. Pichapicha Engana Pembojim Pocho Pocho Uau. Tchumai enganha quita tinta Tchumai enganha quita saia Tchumai enganha Sucabiquim Pusim Uau. Mantap. Pichapicha Pichap Pocho Pocho Tchumai enganha Tchumai enganha Kita cinta Tchumai enganha Kita saian Tchumai enganha Sucabiquim Pusim Oh my god. Coreografi Yang luar Riaça Hey Hey Oh my god Ayo Boyen Haha Oh my god Bania a minha criatividade dan sincronização dan kita sayang uuuuhuuu George Gandos music niat sangat bagus bicha ingang bicha bicha uuuuh pocho pocho he he ayo jogue ahahah eh mantabangat hey Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Suca Eeeh Eeeh Woo Woo Espetacular Eeeh Eeeh Ta 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 Na pocho Woo Ta ta na Ta ta na Oh Woo Eeeh Eeeh Uuuuuh! Uuuuh! 5... YAM PITRA PITRA ANGAPIMBORI POCHO POCHO CHUMAINGANG NAN KITA CHINTA CHUMAINGANG NAN KITA SAIAN CHUMAINGANGN SUKA PIKEN PUSIN EEEEEEEEY! CHUMAINGANGN 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 OH MY GOD! MANTAPANGE! I LOVE IT! EEEEEEEEY! WHOO! CHUMAINGANGN 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 OH MY GOD! WHOO! OH MY GOD! MUSK NIA LUAR BIASA! I LOVE IT! CHUMAINGANGN CHUMAINGANGN I LOVE IT! CHUMAINGANGN CHUMAINGANGN CHUMAIN THEIR